ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Julgamento de narcotraficante e outros quatro réus acusados de matar delegado começa com atraso. Incêndio destrói casas no Petrópolis, zona sul de Manaus. Homem é encontrado morto com sinais de tortura e recado de uma facção criminosa da zona norte da capital. Eleições. Tribunal Regional Eleitoral começa a distribuição das urnas eletrônicas em Manaus. Diplomação do novo governador deve ser no dia 2 de outubro e ainda a nível do Rio Negro recua 3 metros e preocupa autoridades de saúde e ribeirinhos por causa do lixo e da água contaminada. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite. O julgamento do narcotraficante João Branco e outros quatro réus começou com atraso e deve entrar pelo fim de semana. Eles são acusados de planejar e matar o delegado Oscar Cardoso há três anos. Hoje foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. A segurança no entorno do fórum foi reforçada. A entrada de veículos ficou restrita durante todo o dia. Do lado de fora, uma ambulância de plantão e muita movimentação de policiais. O primeiro réu a chegar foi Marcos Roberto, conhecido como Marcos Pará. Ele está preso no Rio Grande do Norte e foi trazido pela Polícia Federal até Manaus. Depois, chegaram Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Modis e Mário Jorge de Albuquerque, o Mário Tabatinga. Todos presos no sistema penitenciário do Amazonas. O quinto réu, João Pinto Carioca, o João Branco, vai ser interrogado por meio de videoconferência. Ele está em um presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. O julgamento começou com duas horas de atraso. Ele foi fechado. Filmagens e fotos foram proibidas. Na entrada que dá acesso ao auditório, uma fila se formou. Familiares dos réus e estudantes de direito aguardavam para assistir. A entrada deles só foi autorizada uma hora depois do início do julgamento. Os cinco réus são acusados de planejar e matar o delegado Oscar Cardoso em março de 2014. Ele foi assassinado em uma banca de peixe no São Francisco com 18 tiros de pistola. Hoje foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Sete no total. Três faltaram, entre elas um policial militar que a defesa de Marcos Pará considerou ser importante. Todas as testemunhas que estão arroladas são favoráveis à defesa. Por isso que ela é imprestigível. Quem presenciou as duas que já foram ouvidas, viram. Nenhuma das duas, nenhuma das duas viram os acusados. Das sete testemunhas, duas eram confidenciais, mas uma decidiu se identificar e foi ouvida de cara limpa. William Rocha Bezerra, que trabalhava com aluguel de carros e chegou a ficar preso 40 dias logo depois do crime, negou tudo o que havia dito em depoimento durante as investigações na delegacia. Ele disse que foi coagido por delegados e advogados. O Ministério Público acredita que ele tem relação com João Branco. A promotoria sustenta que Messias Sodré dirigiu o carro e também atirou. Diego Bruno ajudou na fuga. Mário Tabatinga conseguiu o carro e a ordem teria partido de João Branco. O julgamento é um dos mais longos da história da Justiça do Amazonas e deve continuar no fim de semana. Um incêndio atingiu duas casas no Petrópolis, zona sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros investiga as causas. Ninguém ficou ferido. O fogo começou nesta casa de madeira. Foi no início da tarde, como mostra este vídeo. O motivo do incêndio ainda é desconhecido porque os moradores não estavam no local. As chamas duraram cerca de 30 minutos. O incêndio foi muito rápido. Foi quando todo mundo se desesperou, correu, entendeu, com medo de pegar fogo nesta casa, que é uma lado da outra. E foi quando os moradores pegaram o balde, jogaram o água da lama, se desesperaram, todo mundo se desesperou e correu. A casa onde o fogo começou teve perda total. Uma outra que fica ao lado foi parcialmente destruída. Olha, nós estamos no mês de agosto em Manaus. Então há um risco muito grande por causa do aumento da temperatura. O que nós vemos aqui nesse período? Casas de madeira com equipamentos elétricos ligados, principalmente ar-condicionado. Essa aqui é uma casa de madeira, mas tem uma parede de ar-condicionado nela. Então isso pode ter causado incêndio. Eu não posso dizer que foi essa a situação do incêndio. A energia elétrica da área precisou ser desligada, enquanto o corpo de bombeiros apagava as chamas. 3 mil litros de água foram utilizados. Os proprietários das casas não foram encontrados. Ainda na tarde de hoje, uma vegetação no Parque Amazonense, no Nossa Senhora das Graças, também pegou fogo. Este homem disse que a área está abandonada e um trecho do Parque Amazonense virou lixeira viciada. Estava passando para ir para casa e vi essa fumaça preta e vim verificar de que se tratava. Estava preocupado porque tem essa região aqui de mata, onde as pessoas jogam lixo. É até uma área meio perigosa aqui. E eu não sei se esse incêndio foi provocado intencionalmente por algum morador de rua, que sempre tem aqui moradores que estão aqui por perto. É grave o estado de saúde da mulher baleada nesta quinta-feira em um balneário no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus. Quem tem os detalhes sobre o caso é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, o comerciante Raimundo Nonato Oliveira Rocha e o amigo dele Francisco Lázaro Nobre Cabral foram mortos na tarde desta quinta-feira no balneário do Pará, onde o comerciante morava no ramal 10 do Brasileirinho, na zona leste da capital. A mulher de Raimundo, Maria Alzenira da Silva Rocha, foi baleada durante o crime e se encontra em estado gravíssimo aqui no João Lúcio. Familiares informaram à polícia que no último domingo, um casal esteve no balneário e discutiu com Dona Maria por causa de um tiragosto. De acordo com o filho, o mesmo casal voltou na terça-feira, mas a comerciante se recusou a atendê-los por causa da desfeita anterior. Raimundo foi baleado com dois tiros no tórax. Já Francisco, que vendia carvão e estava visitando o amigo, foi morto na varanda da casa com quatro tiros. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e do 30º DIP estiveram no local. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil coletaram impressões digitais no material e também em latinhas de cerveja para tentar identificar os suspeitos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um jovem de 20 anos foi baleado com dois tiros no São José, Zona Leste de Manaus. Os detalhes com o repórter Alisson Mota. Foi na madrugada desta sexta-feira. Um jovem de 20 anos, que ainda não teve o nome divulgado, foi atingido com dois tiros, um em cada mão. Por volta das duas horas da manhã, ele chegou pedindo socorro em uma base do SAMU, que fica próxima ao local onde ele foi baleado. Segundo a polícia, o jovem não quis revelar o autor dos disparos, porque disse que seria assassinado se dissesse alguma coisa. Ele foi encaminhado aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, e passou por uma cirurgia. Ainda segundo a polícia, o crime pode ter sido uma cobrança de traficantes da área. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Em instantes, mais de 30 quilos de cocaína são apreendidos em uma embarcação que vinha de Fonte Boa. E ainda, urnas começam a ser distribuídas nas zonas eleitorais aqui de Manaus. Os detalhes daqui a pouquinho.